Senta o dedo no like, acerola, bacia de dois conto, é isso? Dois reais, e os molho de caju? Dois reais também E bora comprar com a nossa amiga Marluce Eita, Marluce é desenrolada Olha o feijão, tá de quanto o feijão? Bom dia meu cumpadre, feijão do bom aí ó Feijão a seis reais Por aí é oito, aqui é seis Um quilo Um quilo, ô que beleza, ó que delícia de fava Fava da boa aí a dez reais, por aí é quatorze Chega pra feijão aí pessoal Já chegou a senhora O comercial é bom né senhora, bom dia Já chamou sua atenção, não foi? Pois é Diz que a propaganda é a alma do negócio, né? Olha aqui, a senhora tá dando uma olhada Aqui a gente dá dez conto, fava E seis conto, feijão A gente vai girando em Agrestina Senta o dedo no like Hoje é dia vinte e seis E por aqui a gente tem manga Acerola, tá de quanto a manga, garotão? Quatro por dois Acerola Um é dois, três é cinco E o caju? Oito por cinco Tá baratinho, né? Tá baratinho Quem quiser comprar é só falar Aridelson E o aridelson bota pra atorar mesmo aqui Olha quanta fruta gente Olha lá A gente vai girando E a feira hoje tá pegada Rapaz, a última feira do mês Tá bem movimentada E por aqui, olha quanta fruta pessoal Olha só E aqui tem preço barato, viu? Baixinho, baixinho Vendedor aqui vende barato É meu amigo, hoje é promoção É manhão de real e de dois De um real? É, manhão de um real aqui ó Olha aqui pessoal Um real, um real, um real Apenas um real Baratinho aqui De um real De dois reais Três manhão por cinco Três por cinco aqui pessoal Na promoção A caricia tá grande Mas a promoção tá boa Eita que o vendedor é desenrolado E a feira hoje tá pegada Acompanhe o movimento Um abraço pra todos Comércio de rações E produtos veterinários Um dos melhores produtos Com o maior preço Na casa do agropecuarista Localizada aqui no centro Próximo a raio alternativa Do bom burger Hambúrgueres artesanais A partir de doze reais Os mais deliciosos E suculentos burgueres E a Agrestina É bom no húrguer Delírio de domingo a fim Faz dois, nove horas Apança, vinte, três horas A feira de Agrestina Tá pegada pessoal Hoje é promoção E o movimento Tá intenso hoje Olha só Olha a quantidade de público Hoje é promoção real Tem molhão de um e de dois E a gente vai girando Senta o dedo no like Por aqui tem de tudo Na feira pessoal Tem até pano de prato Tá de quanto senhora? Bom dia É baratinho né É verdade A dois e cinquenta Isso Sai a dois e cinquenta Olha isso gente Quatro por dez E a gente tem máscara Tem a máscara ainda Tem o tapete Meia Cueca A gente vai girando Senta o dedo no like A feira hoje Tá pegada né Olha aqui ó Muita mercadoria E aqui tudo é baratinho Pessoal Olha só Olha que fruta bonita Jambo né Olha aqui A de quanto jambo garotão Dois reais Dois conto aqui pessoal Olha aqui Dois conto E na feira de Agrestina Tem até cavão rapaz O camarada quer fazer o churrasco Tem o cavão garantido Né patrão Garantido pra patrão É Fala só pra fazer sem gordo E aqui o cavão é de primeira Primeira Trinta e cinco reais É jurema é Jurema é Trinta e cinco É e tem o churinho ali Trinta e cinco Tem o churinho Olha tudo bem gatinha Tudo bem Gatinha desenrola O cavão tá de primeira De primeira De primeira E quem quiser comprar Quem quiser comprar Só fala com o Zezinho Gordo Zezinho Gordo Tá aqui ó Olha lá Olha lá o cavão Cavão de primeira Obrigado viu A gente vai girando Em Agrestina Hoje dia 26 É a feira de final de mês Mas tá parecendo uma feira De começo de mês pessoal Olha o movimento aqui ó Eita rapaz E tá tudo na promoção Tem couve Tem coentro Tá de quanto os coentros ali padrão Pessoal tá ocupado aqui Pessoal tá pegado Na negociação né A dona de casa Tá desmanchando a feira né Dona de casa Bom dia Comprou o coentro Comprou o coentro Pagou quanto aqui Dois reais Um real Cada um Um real Mas é baratinho né É baratinho Graças a Deus Um real ela pagou aqui pessoal A gente vai girando Em Agrestina E aqui tem o abacaxi rapaz Olha aqui abacaxi Deixa eu ver como é que tá O preço do abacaxi aqui Abacaxi tá cheiroso hein A de quanto é abacaxi patrão Dois contos Olha aqui gente Olha a lapa de abacaxi Dois contos aqui ó Olha lá Tá um cheiro de abacaxi E o caruaru da sorte Tá chegando né patrão Chegando Chegando A premiação dessa semana Tá ótimo É o primeiro e segundo Prêmio é Dez mil reais E o quarto prêmio É um atouro Valendo Valor de cento e quinze mil Mais trinta gírios De mil reais É muita grana né Muita grana É pra mudar a vida De qualquer um O senhor já chegou a presentear alguém Já Várias pessoas Vem comigo já Qual foi o prêmio maior aqui Rapaz Eu dei Estrada Estrada Eu dei dois palhos O que é aqui pra gente O camarada que ganhou Ele lhe deu uma comissão Olha o pessoal Que ganhou comigo até hoje Se fosse minando de cem reais Eu tava com uma conta Bem gordinha no banco Mas é todo mundo Uma pessoa dizia assim Se eu ganhar Eu vou tentar tanto Eu já tenho medo já É esperar perdido Quando ganha não dá É Que nem a mulher que deu Eu espalho comigo Eu espalho Eu espalho Mil contos já é seu Se tivesse tomado De prestar esse dinheiro Eu tava Ela precisou Pra pagar mil contos Mas ela deu pelo menos Uns duzentos contos Ela não me deu nem obrigado É mesmo Mas é assim mesmo É Vai do coração É A pessoa vende A pessoa joga Quem quer né É verdade E quem quiser comprar cartela boa Fala Só é procurar De Didi do Violão De Didi do Violão De Didi do Violão Você é um artista né É Eu sou músico Olha aí pessoal Eu tenho uma banda Dos Bárbaros do Forró Eita E aí já tá tocando já Já tá Oxi A gente para não Toda semana tem show Telefone em contato pra shows Nove sete Nove nove sete Quarenta e três Vinte e três quinze Faz aquela voz de violão Faz voz de violão E tem também Baile mesmo Baile show Baile show Opa E tem mais telefone Tem nove nove oito Nove dois cinquenta Nove meia Oitenta e um é o DDDD É Pode ligar que o show Vai parar na cidade aí Com certeza Os Bárbaros é o sucesso Do momento Não para Os Bárbaros Os Bárbaros do Forró Eita rapaz Contrato os Bárbaros Um abraço Valeu Obrigado aí Pessoal simpático aqui Olha a chupeta pessoal E tem aqui rapaz Olha isso Deixa eu mostrar Aqui É o coco catolé É o coco catolé né O coco catolé Diretamente do sertão Vem do sertão É Do sertão É uma delícia Um pouquinho E quanto o rosário É dois reais o rosário Olha aqui gente Dois contos Só na feira de Agrestina E a Agrestina que tem viu Coco catolé Coco catolé Vou te contar viu É difícil de encontrar Só no sertão Só no sertão Vem Obrigado aí viu A gente vai girando Nessa feira gigante É a última feira Tá movimentada a feira Não tá senhora Tá ótima Tá movimentado Graças a Deus né Graças a Deus E a senhora tá desmanchando É tô tentando né Por isso que tá pouquinho ainda Comprou coentro É Cheiroso né Tudo bem patrão Beleza Como é que estão os preços na feira Tá bem Tá bom Tá bom Tá bom Tá Você não tem reclamado de nada não Não Tá normal o preço né E vamos desmanchar a feira né Vamos acompanhar no Youtube Obrigado viu senhora Vamos embora Eita Vamos desmanchar aqui né patrão Tudo bonzinho aí A feira final de mês Tá movimentada né Tá meio fraca Mas vai melhorar né Vai melhorar Tá começando agora né É É isso aí Mercadoria tem muita aqui ó É Tem mais Viriguela Acerola Jambo né Tem as bacias aqui pessoal Olha aqui Mangas da terra mesmo E a gente tá com saúde Viva Deus Viva Deus Vamos dar um abraço aí pra turma lá de Recife Que Deus abençoe a todos A Olímpia faça lá em São Paulo Que Deus abençoe a todos viu Alto dos carneiros lá Minha turma lá Minha turma lá Minha turma Tuzinho lá Tchau viu Valeu Um abraço É a feira de Agrestina Viva Senta o dedo no like Brasil Brasil